Tem imagens agora que mostram o momento em que o suspeito de cometer um crime é preso num posto de combustíveis, tá? Ele cometeu este crime num posto, ele foi preso pela polícia pouco tempo depois. Atenção, ele assassinou um motorista com vários tiros e fugiu do local. Em depoimento à polícia ele contou a motivação do crime. Será que isso tem explicação? Vamos ver. Uma morte violenta às vésperas do Natal. Uma discussão no posto de combustíveis dentro de um carro e um tiro que vitimou um jovem de 27 anos. O suspeito de cometer o crime foge, escapa do flagrante e seis dias depois resolve apresentar sua versão à polícia. Douglas Neto Amaral Silva esteve na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa na tarde desta quarta-feira e prestou depoimento. A declaração durou cerca de 25 minutos. Em conversa com o delegado, ele confirmou que tudo teria começado por conta de uma briga de trânsito, num valor de R$ 150. Ele disse ainda que estava sendo ameaçado por Leonardo Gonçalves, a vítima, a pagar o dinheiro. Diante da negativa, ele teria sido então encontrado várias vezes, foi agredido por Leonardo, um outro rapaz e uma mulher, inclusive mostrou uma marca de corrente no pescoço. Na tarde que antecedeu a morte, ele foi agredido outra vez e, à noite, eles acabaram se encontrando no posto de combustíveis e Leonardo acabou morto. Essa dinâmica do fato é explicada, ela remonta a um primeiro atrito entre dois homens, a vítima e o autor, no caso. Aconteceu um acidente de trânsito em novembro de 2021, um dia ainda não determinado. E, depois desse acidente de trânsito, houve um desacerto sobre como que esse problema, o dano a uma moto, seria resolvido. A vítima teria cobrado do autor a importância, primeiro de R$ 50,00, depois de R$ 70,00, depois de R$ 150,00, para consertar essa motocicleta que teria sido abalroada pelo veículo do autor dos disparos. Eles não entram em acordo, motivo pelo qual, de acordo com a versão do autor do fato, a vítima teria passado a ameaçar constantemente o autor dos disparos. O crime ocorreu no início da noite de 23 de dezembro, neste posto de combustíveis que fica no bairro Tatuquara, em Curitiba. Douglas Neto está no carro branco e abastece. Note que dois homens se aproximam. Leonardo Gonçalves, a vítima, usa um boné e consegue abrir a porta do automóvel para entrar. O outro rapaz que está com Leonardo tenta entrar na porta de trás, mas não consegue. Leonardo e Douglas discutem. O motorista do carro mostra a arma. A vítima tenta pegar e é baleada na região do pescoço. O atirador ainda puxa o rapaz ferido para o lado de fora. Arranca o bico da bomba de combustível que abastecia o carro e joga no chão. Quase atropela um frentista. O amigo da vítima se desespera. O delegado conta que Douglas não foi preso e, por enquanto, deve responder ao processo em liberdade. Mas lembra que o suspeito alega a legítima defesa. Se se confirmar que há legítima defesa, não há que se cogitar do crime de homicídio mais de uma excludente de licitude que afasta o crime. Então, não seria plausível a decretação de uma prisão preventiva ou temporária. A equipe de investigação procura agora o revólver usado no crime, que, segundo o atirador, foi jogado em uma área de mata, na região do bairro Tatuquara. Tá aí, gente. Ele deve responder ao crime em liberdade, que foi pego fora do flagrante, se apresentou à polícia. As investigações continuam, mas não está descartada a possibilidade de uma prisão dele ao final do inquérito. 10 para 7!